Oi gente, bem-vindos ao canal Pratique Beleza, o meu nome é Lucas e o vídeo de hoje é pra atender um pedido que várias pessoas fizeram lá no meu Instagram Aliás, se você não me segue no Instagram ainda, é arroba Pratique Beleza, vai lá, me segue, porque a gente conversa pelos stories, a gente conversa pelo feed Tudo que aparece aqui no canal aparece primeiro lá, então o pessoal do Instagram é mais informado, sabe das coisas em primeira mão Muito antes de aparecer aqui no canal, então vai lá, me segue e volta aqui pra gente assistir o vídeo de hoje Que é fazendo um comparativo entre o Mineral 89 da Vichy e alguns outros produtinhos que podem ter aí uma ação semelhante a ele Quando eu liberei a resenha do Mineral 89, inclusive pra quem não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link pra você ver a resenha Assistir não, porque não foi em vídeo, foi escrita, mas enfim, pra você ler a resenha E depois que eu liberei a resenha do Mineral 89, um monte de gente pediu pra eu comparar com outros produtos que são conhecidinhos aí também na internet Que tem a textura parecida, que tem ingredientes semelhantes E aí as pessoas ficam naquela dúvida, ah, qual será que é o mais interessante em custo-benefício, em formulação, etc, etc Então eu peguei aqui alguns produtos que eu tenho, produtos coreanos e japoneses Que tem uma ação parecida com a ação do Mineral 89 E vou fazer um comparativo assim, bem superficial entre eles, gente Pra você ver aí o que que te atende melhor Então só falando um pouquinho do Mineral 89 antes da gente começar as comparações O Mineral 89 da Vichy é esse hidratante aqui E ele tem esse nome porque ele tem 89% de água termal da Vichy aqui na fórmula E ele tem outros ingredientes hidratantes, que são a glicerina e o ácido hialurônico Que tem ação higroscópica, que é aquela ação que ele capta a água do meio ambiente E mantém a nossa pele mais hidratada Então ele puxa a água do ambiente pra nossa pele Por isso que são excelentes hidratantes Então é uma fórmula aparentemente simples, né? Água termal, ácido hialurônico e a glicerina Pra manter a pele hidratada, uma textura extremamente leve Com uma absorção super bacana Quem tem pele oleosa vai amar Quem tem pele seca, pele normal Talvez sinta um pouquinho de falta de mais hidratação E aí você pode compensar essa falta de hidratação Aplicando um outro hidratante por cima Um hidratante mais espesso, mais oclusivo Enfim, você pode adaptar ele de várias formas na sua rotina Então eu vou comparar o mineral 89 com o porquinho O famoso porquinho da Elisaveca Que é esse serum aqui coreano Que também tem ácido hialurônico Também tem glicerina E tem alguns outros ingredientezinhos que eu vou falar mais em breve Esse jelly aqui da Radalabo Que é um gel hidratante Que também tem glicerina, também tem ácido hialurônico E tem outras cocitas mais Que eu também vou falar daqui a pouco A loção premium da Radalabo Que a minha já tá bem no finalzinho Tá por aqui porque eu adoro Que também tem ácido hialurônico Também tem glicerina Enfim E a loção da Radalabo na versão light Então a gente tem aqui as duas versões Essa aqui é a versão premium Que seria pra uma pele seca Ele é mais viscoso É mais hidratante E a gente tem a versão light Que é mais líquido Mais leve Talvez pra uma pele mais oleosa Uma pele que não precisa de tanta hidratação Quanto uma pele pra isso daqui De repente Então agora eu tô com as minhas colinhas aqui Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles Vamos lá Eu vou começar pelo Radalabo Premium Que é esse aqui Que é o que eu mais usei Dá pra perceber Que ele já tá aqui no finalzinho E é uma embalagem gigantesca De 170ml Então esse produto Ele tem 5 derivados De ácido hialurônico Na verdade ele tem o ácido hialurônico E mais 4 derivados O ácido hialurônico Ele vem na fórmula como Hyaluronic Acid Vem em inglês obviamente E a gente já tem mais 4 derivados Que você tem O hialuronato de sódio Enfim Tem vários outros Que eu não vou lembrar Dos nomes agora Mas enfim São 5 tipos De ácido hialurônico Aqui nessa fórmula Além disso Ele tem glicerina Assim como o mineral 89 E também tem ureia Que também é um ativo hidratante Então ele tem Além da glicerina E o ácido hialurônico Também tem a ureia Aqui nesse hidratante Nessa loção Agora partindo Pro segundo Já que a gente começou Com a loção premium Da Radalabo Agora eu vou falar Sobre a loção light Que é essa daqui A loção light Não tem ureia Assim como a premium A premium tem ureia A light não tem ureia Ela tem 3 tipos De ácido hialurônico E tem glicerina E tem uma textura Que é mais líquida Então essa daqui Ela seria Menos hidratante Do que a loção premium Que tem mais derivados De ácido hialurônico Na composição E também tem a ureia Que é super hidratante Então essa daqui Seria uma versão Mais leve Menos hidratante Para finalizar esse grupo Dos Radalabos A gente tem o jelly Aqui O jelly Ele tem a glicerina Tem dois tipos De ácido hialurônico Então ele tem Desses três Da Radalabo Que tem menos ácido hialurônico Ele tem dois tipos Enquanto a light Tem 3 E a premium Tem 5 Então dois tipos De ácido hialurônico Glicerina Ele tem um derivado De vitamina C Então ele tem Uma certa Ação antioxidante E tem extrato De amamelis Que é calmante Também E agora O famoso Porquinho Da Elisaveca Esse produto Ficou super famoso Aqui no Brasil No Instagram Era um tal De gente postando Porquinho pra cá Porquinho pra lá Foi apelidado Desse nome Porque o nome dele Não é porquinho Tá gente Vou botar o nome De todos eles Aqui na tela Mas ele ficou Conhecido como Porquinho rosa Aqui no Brasil E ele tem Niacinamida Ácido hialurônico Arginina E adenosina Então ele tem Uma ação Mais reparadora Calmante Do que os outros Porque a adenosina E a niacinamida Eles tem essa ação Mais calmante Reparadora da pele A niacinamida Inclusive Ela tem Várias outras ações Ela tem ação Nos poros Ela tem ação Na acne Ela tem Ação clareadora Tudo isso Num grau Muito leve A niacinamida Sozinha Ela não vai Resolver Todos esses problemas Mas ela Ajuda Em tudo isso Então de todos Esses que eu mostrei Na minha opinião Esse daqui É o que tem A formulação Mais interessante Em questão De ativos Ele tem Esses outros ativos Interessantes Assim como Esse daqui O jelly Que também Eu acho Interessante Porque tem O derivado De vitamina C E o extrato De amamelis Então eles não tem Somente Aqueles Aqueles produtos Hidratantes Tipo o ácido Hialurônico E glicerina E ureia Eles tem Ingredientes Que tem Outras ações Além de Hidratar a pele Agora fazendo Um ranking De texturas Texturas Da mais leve Para mais espessa Eu vou fazer O ranking Assim da minha Percepção Tá gente Não estou dizendo Que em todos os casos Todo mundo vai ter A mesma percepção Mas o que eu sinto É que de todos eles Realmente O mineral 89 É o mais leve De todos E aquele que você passa Sua pele Ela vai chupar ele E vai sumir completamente Vai parecer que você Não passou nada Então ele é O mais levezinho De todos Esses Um, dois, três De todos os cinco Que tem aqui Seguido Do Aí eu fico Meio na dúvida Entre o porquinho E a loção Light Da Radalabo Eu acho que a loção Light É um pouquinho Mais leve Talvez Mas esse daqui Também absorve Super bem Na verdade Esses três Aqui Eu sinto que eles Têm uma absorção Praticamente total Na minha pele Eu passo eles E eu não sinto textura Eu ponho a mão no rosto Eu não sinto nada No rosto Então eu diria Que esses dois Ficariam talvez Empatados em segundo lugar O gel Também é super leve Também É quase Assim no nível Desses outros Que eu mostrei Eu vou botar ele Em terceiro Mas é um terceiro Que é quase Segundo também Também tem uma absorção Muito boa Ele é um gelzinho Bem refrescante Ele tem Se eu não me engano Mentol Aqui Eu acho que é mentol Alguma coisa assim Desse tipo Que dá aquele geladinho Na pele Então nos dias Muito quentes É muito agradável Passar ele Porque ele dá Aquela sensação Geladinha no rosto E também tem Uma textura Que absorve super bem Então mais um Que tem uma textura Super 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 leve Pele oleosa Pode usar Sem problema nenhum Sem medo E o que é Mais pesado De todos Na verdade Nenhum desses produtos Chega a ser pesado Gente Mas tem uns Que são mais leves Do que os outros De todos esses O que é menos leve É a loção premium Essa daqui Ela é leve também Ela tem uma boa absorção Mas eu não acho Que ela tenha Uma absorção total Eu passo no rosto Sinto que a minha pele Suga o produto Mas fica Um leve Filmezinho Você consegue Sentir alguma coisinha Você encosta assim Tem uma certa texturinha Não é aquele Aquele produto Que você vai passar E vai esquecer Que passou Alguma coisa no rosto Então de todos esses Esse daqui É o único Que realmente Eu consigo Sentir alguma coisa Ao toque E aí agora Gente A gente vai Pra questão Mais importante De todas Porque já que a gente Já tá fazendo Um comparativo Eu acho que a pergunta Que todo mundo Quer saber é Esses produtos Coreanos Japoneses Que eu mostrei Eles podem Substituir Um mineral 89 Eu posso No lugar dele Usar Algum desses Outros produtos Que eu mostrei Aqui E ter Praticamente O mesmo Resultado Na minha Experiência Sim Eu acho Que qualquer um Desses quatro Que eu mostrei Aqui Qualquer um Deles Pode substituir O mineral 89 Eles tem As suas Diferenças De formulação E de textura Mas basicamente Eu utilizo Todos esses produtos Pra desempenhar A mesma função Que é aquela função De promover Uma hidratação Leve Uma primeira camada De hidratação Então geralmente São produtos Que eu passo No meu rosto Logo após Tonificar Eu lavo Meu rosto Eu passo Tônico E logo depois Eu uso Um desses produtos Então eu pego Qualquer um deles E uso E eu sinto Que eles me entregam Um resultado Muito semelhante Isso não quer dizer Que todas as pessoas Vão se dar bem Com todos esses produtos Gente Cosmético É às vezes Uma roleta russa O mesmo produto Eu posso usar Isso aqui E amar E falar Gente isso aqui É o hidratante Mais maravilhoso Que eu já usei Na minha vida Hipoteticamente A gente não Tô afirmando E uma pessoa Chegar pra mim E falar Nossa eu usei Esse produto E eu odiei Ele não hidratou A minha pele Ele me deu acne Enfim Pode acontecer Eu tô dizendo Que na minha experiência Todos esses Desempenharam O papel muito parecido E que eu Usaria Qualquer um deles Então Pra finalizar Vamos falar De preço Que eu acho Que também É uma coisa Super importante Já que a gente Já soube um pouquinho Da formulação De cada um deles Já que eu já contei Que na minha experiência Qualquer um deles Serve Mais ou menos Pra mesma coisa Que o Mineral 89 Então vamos falar Um pouquinho De preço Porque aqui O bicho Pega um pouquinho Mais A gente tem Em questão de preços Eu vou falar Do mais barato Até o mais caro Então o mais barato Que estão Custo benefício É o Radalabo Jelly Esse daqui Ele vem 200ml De produto E comprando Com revendedores Brasileiros Eu não estou nem Falando de você Comprar direto No ebay Que é mais caro Mas como eu não Tenho ninguém De confiança Para indicar Eu não vou Botar minha mão No fogo Por ninguém Enfim Eu indico As pessoas Que tem Parcerias comigo Ou quem eu já Comprei É Comprando com Vendedores Aqui do Brasil Esse daqui Eu comprei Com a Carolina Harumi O link de desconto Que eu tenho com ela É o cupom Tá aqui no box De informações 200ml De produto 60 reais Sai 30 centavos Por ml Desse produto Aqui Então 30 centavos Por ml Guarda esse número É Seguido dele A gente tem O Radalabo Light Esse daqui 170 ml 52 reais Também sai Os mesmos 30 centavos Por ml Então Esses dois aqui Custo benefício Exatamente Exatamente O mesmo Ele vem Menos produto Mas ele é um pouco Mais barato Também O preço Por ml É a mesma coisa Logo depois A gente tem O Radalabo Premium Esse daqui Esse daqui Ele é um pouquinho Mais caro Ele custa 63 reais Vem os mesmos 170 ml Então a gente tem 37 centavos Por ml Então esse daqui Ele é um pouquinho De nada Mais caro Do que os outros dois 7 centavos Por ml Por ml Mais caro Mas também Gente É um preço Super ok Super bacana Agora A gente Parte Pro Elisaveca Pro porquinho O porquinho Comprando Aqui no Brasil Ou de revendedores Do Japão Que mandam pra cá Enfim Se você não Comprar no Ebay Você vai pagar Mais ou menos Em 70 reais Por 50 ml De produto Então fazendo a conta Ele sai a 1,40 Por ml Então já Subiu bastante O preço A gente passou De uma média De 30 centavos Por ml A gente já subiu Pra 1,40 Por ml E aí Gente O mais caro De todos Eu acho que todo mundo Já meio que previa isso É o Mineral 89 A Vichy Ela é uma marca Mais cara Do que essas outras marcas É uma marca francesa Ele é vendido Aqui no Brasil Então entra Toda uma carga Tributária Em cima do produto E aí Realmente não dá Pra competir Em preço Com produtos Que são vendidos Lá no Japão Na Coreia Que não tem Tudo Toda essa carga De imposto Que a gente tem Aqui em cima Então enfim O Mineral 89 Ele custa 170 reais Por 50 ml Então ele sai A 3,40 Por ml Então ele é Mais ou menos 10 vezes Mais caro Do que Os Radalabos Por ml Né Esses daqui Custam mais ou menos 30 centavos Aquele custa 3,40 Então ele é Mais de 10 vezes O preço Das loçõezinhas Da Radalabo E agora Gente Que eu já dei Todas as informações De preço De fórmula De textura E se eles podem ser Substitutos Aqui entre eles Cabe a você Decidir Qual que é O mais O que te atende Melhor Pra muitas pessoas O preço é mais importante Pra outras pessoas É a facilidade Você chegar Numa farmácia E pegar ali Na gôndola E pagar E levar pra casa Ou realmente É a questão Do gosto Tem gente que já usou Esses outros produtos E tem um Que é o seu preferido Seja qual for Seja o preço que for E a pessoa não troca É o preferido dela E ponto final Gosto não se discute Mas eu espero Que essas informações Consiga ajudar vocês A decidir Se você está procurando Um hidratantezinho Super leve Super aquoso Com ácido hialurônico Pra você hidratar A sua pele Todos esses daqui São excelentes opções Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você usa algum produto Similar a esses aqui Parecido com o Mineral 89 Também Que eu não comentei aqui Conta pra mim Conta aqui nos comentários Qual é esse produto Que talvez eu não conheça ele Se você não é inscrito No canal ainda Aproveita pra se inscrever E clica no sininho Pra ativar a notificação Assim o YouTube Ele te avisa Toda vez que eu liberar Um vídeo novo E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo grande Tchau 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 Tchau